Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos. É um manual fantástico que nos ensina muito sobre todo esse assunto e foi escrito pelo nosso querido Wanderlei Pereira. Hoje nós vamos responder a duas perguntas fantásticas, como sempre nos surpreendendo, né? Surpreendente as coisas que a gente pode aprender com esse livro. E a primeira pergunta é a seguinte, quanto às entidades que se exibem como diabos, não só ameaçando as sessões, como também prometendo demonstrações de força e poder. Essa resposta a gente vai chegar lá, tá? E a segunda pergunta é, o dirigente deve prolongar uma sessão mediúnica quando nenhuma comunicação se recebe dentro do horário normal, mesmo contando com médiums desenvolvidos e bem educados? São duas perguntas que a gente vai responder. Vamos recapitular a primeira para a gente ir para a resposta em seguida. Quanto às entidades que se exibem como diabos, não só ameaçando as sessões, como também prometendo demonstrações de força e poder. E aí, a resposta é a seguinte, esses espíritos costumam se manifestar sempre de forma grotesca, procurando fazer estardalhaço, ameaçando e roncando como bicho. São mais fanfarrões do que mesmo perversos. E aí, abrindo aspas, com paciência e calma, mas sem lhes dar trelas, o doutrinador não terá dificuldade em afastá-los. Fecha aspas. Sabemos que nos planos inferiores da espiritualidade, os espíritos encontram situações favoráveis à continuidade de suas atividades terrenas, mas a doutrinação tem o duplo poder da verdade e do amor, a que eles não podem resistir por muito tempo. Cabe ao doutrinador compreender bem esses problemas, lendo e estudando as obras doutrinárias e se fortalecendo moralmente para melhor ajudá-los na libertação definitiva de todos esses condicionamentos. E como insiste o professor Herculano Pires, e aí, abrindo aspas, ele diz o seguinte, A doutrinação espírita equilibrada, amorosa, modifica a nós mesmos e aos outros, abre as mentes para a percepção da realidade real que nos escapa quando nos apegamos à ilusão das nossas pretensões individuais, geralmente mesquinhas, fecha aspas. A verdade é que, como diz ainda Herculano Pires, abrindo aspas, o trabalho maior é realizado pelos espíritos incumbidos dessas tarefas no mundo espiritual, fecha aspas. Bom, aí a gente vai para a segunda pergunta. O dirigente deve prolongar uma sessão mediúnica quando nenhuma comunicação se recebe dentro do horário normal, mesmo contando com médiums desenvolvidos e bem educados? Resposta. Que deve, deve prolongar não é bem o termo, porque quando se fala deve, se imagina logo uma obrigatoriedade. E o dirigente da sessão não é obrigado a prolongá-la em nenhuma circunstância, mas conduzi-la com equilíbrio para produzir os resultados benéficos a que ela se destina. A razão, segundo o professor Herculano Pires, é o método utilizado pela doutrina espírita. O que for racional, portanto, numa atividade mediúnica, nada tem a temer. Se o bom senso indica que uma sessão mediúnica deve ser prolongada por necessidade real dos trabalhos e nunca para atender a interesses particularizados ou a curiosidades não recomendáveis, o dirigente pode prolongá-la além do horário habitual, desde que não se torne isso uma rotina. Aliás, o próprio capítulo das sessões espíritas, na segunda parte do livro dos médiums, fala apenas do horário fixado para o início das reuniões, no regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas, embora esteja implícito que tudo que tem um horário para começar deve tê-lo também para terminar. É parte do processo de organização de qualquer atividade, a distribuição racional do tempo, pois assim como as pessoas responsáveis, os espíritos superiores não podem ficar à mercê dos nossos caprichos e das conveniências especificamente humanas. E André Luiz, sobre a pontualidade nas sessões de desobsessão, diz o seguinte, abrindo aspas, a hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias, fechando aspas. O mais estranho mesmo na pergunta não é ter que se adiar o término da sessão, mas ter que adiar por não terem os médiums recebido qualquer comunicação no período normal dos trabalhos. Aí é que deve ter alguma coisa errada que a casa espírita precisa imediatamente avaliar para corrigir, apesar de sabermos que nem todos os espíritos que são evocados podem atender naquele horário e que uma reunião nem sempre é suficiente para encerrar um problema, que pode perfeitamente ser sequência, ter sequência, noutra ou em várias outras reuniões. Abrindo aspas, para comer o pão da verdade, só necessitamos dos dentes do bom senso. Ensina ainda o professor Herculano Pires. A título ainda de informação, vejamos esta outra orientação que André Luiz, no mesmo livro, Desobsessão. Abrindo aspas, terminada a prece final, o diretor, com uma frase breve, dará a reunião por encerrada e fará no recinto a luz plena. Vale esclarecer que a reunião pode terminar antes do prazo de duas horas, a contar da prece inicial, evitando-se exceder esse limite de tempo. Fechando aspas. Como vemos, os espíritos nos oferecem a melhor orientação a respeito do encerramento da sessão mediúnica, deixando conosco, porém, o dever de discernir. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu agradeço muito essas orientações do professor Wanderlei Pereira, do livro. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.